Abertura Oh Práximo Íô, nó tá, Íô, nó tá 鍾 presidents Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Por favor! my turner orgão! Adeletar contra a Bodeon! Soste do seu governo! Verão! Polito e Sabe! Atenção para o Flamengo Absoluto, Aralto Mamário Alive Jiu-Jitsu e Jackson Matuel Rocha Jiu-Jitsu. Atenção para o Flamengo Absoluto, Aralto Mamário Alive Jiu-Jitsu. Arapa Marta no Bonsai Bezei. Faixa Branca do Top Soluto, Renato Palitão, Faixa Zunzito, Raixa Zunzito. O matamá, violento. Vamos lá, dar cito.